Olá, Fabrício Fernandes aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da nossa série sobre o livro Os Secretos da Mente Milionária. E dando continuidade aqui na nossa série, o décimo primeiro arquivo de riqueza. Ele diz o seguinte, as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Eu já quero avisar aqui que esse capítulo aqui, esse é um daqueles que pode porventura te incomodar. Se você está acompanhando aqui toda a série, você já percebeu aqui que tudo é falado bem direto. Mas aqui eu vejo mais direto ainda do que os outros. Então já vai se preparando aí. No final aqui eu vou dar algumas dicas práticas, algumas dicas pessoais relacionadas ao que ele vai falar aqui. No final ele vai dar algumas ações, mas aí eu vou dar algumas dicas mais, vamos dizer assim, mais atualizadas, que o livro já tem um tempo e também algo que aqui no Brasil está funcionando muito bem. Então eu vou falar para vocês também aqui no final. Então vamos lá, o primeiro parágrafo aqui diz assim, Não sei qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, esse sábio conselho vem do livro dos contos de fadas, volume 1. Então isso aqui é algo que com certeza a sociedade como um todo recebe esse tipo de conselho na escola, dos pais. Claro, existem as exceções, mas no geral é esse tipo de conselho que a gente recebe. Faça isso aqui direitinho e tal para você ter aqui um salário estável, o estável que está entre aspas, mas na prática a gente vê que não é assim que acontece. Indo um pouco mais para frente, diz assim, olha, As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam da segurança, entre aspas, de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data todo mês. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço e o preço é a riqueza. Só antes de continuar, essa questão do preço é algo que se você acompanha aqui o canal, eu falo muito sobre isso. Tudo tem um preço, tudo, tudo, absolutamente tudo. Tanto fazer algo tem um preço, como não fazer algo tem um preço. Então, nesse caso aqui, ele vai deixar isso muito claro mais para frente, mas normalmente as pessoas só consideram o preço de não ter um salário. Poxa, mas aí eu não vou ter um rendimento fixo? Vai chegar, sei lá, no dia 1º ou no dia 5, eu não vou ter tanto? Ela não quer isso de jeito nenhum, mas não querer isso, ter um preço alto, como ele falou aqui, esse preço é a riqueza. Continuando aqui, olha, a vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é, temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem, se não totalmente, pelo menos em parte. Elas costumam ter o próprio negócio, tiram os seus rendimentos dos lucros que obtêm, ganham por comissão ou por percentual de receita. Preferem ações da empresa ou participação nos lucros a salários altos. Observe que nenhuma dessas fontes de renda dá garantias. Como disse antes, no mundo financeiro as recompensas são geralmente proporcionais aos riscos. Então, até aqui, o que que, se eu pudesse resumir aqui, seria, em uma frase, seria, a estabilidade não existe. Não adianta você querer a estabilidade. A pessoa, isso aqui que ele está dizendo, essa questão aí do, ah, do dia tal, todo mês, tem ali, essa falsa estabilidade que a gente acredita que tem no emprego tradicional, ele pode ter uma, você ter a ilusão que isso existe. Porque, normalmente, quando isso acontece, sei lá, e a pessoa mandando embora, por exemplo, ela fica num desespero completo, porque ela está acostumada com aquilo. E aqui, uma outra coisa relacionada à estabilidade, é muito comum, por exemplo, nada contra, obviamente, mas, para pessoas que fazem concurso público, né? Um dos maiores, um dos maiores desejos, né, de quem faz concurso público é estabilidade. Estabilidade. Mas, atualmente, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas, atualmente, eu conheço pessoas concursadas que estão com salários atrasados há meses. Ou seja, nem o concurso público, que era algo completamente estável, tal, não é mais. Não é mais. Então, esqueça essa história de estabilidade e tal. Isso, definitivamente, não existe. E, um pouco mais para frente aqui, vou pular alguns parágrafos aqui. O próximo que eu marquei diz assim, olha, As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado. Portanto, elas, invariavelmente, acabam quebrando a regra de riqueza número 1, que diz, nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que despende, você estará matando as chances de ficar rico. Essa regra também se aplica aos negócios de prestação de serviços, em que, geralmente, as pessoas são remuneradas por horas trabalhadas. É por isso que advogados, contadores, consultores e outros profissionais que ainda não são sócios das empresas para as quais colaboram e, portanto, de cujos lucros não participam, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Sobre isso, sobre esse assunto aqui, eu sugiro fortemente que você leia um outro livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala exato, ele já aprofunda nisso que está falando nesse capítulo aqui, ele aprofunda nisso, nessa questão de emprego, na questão de ser um prestador de serviço, um autônomo. A dificuldade que esse tipo tem, por mais que possa ser um pouco mais confortável, pelo menos, aparentemente, do que ter um negócio, um negócio mesmo, sei lá, com funcionários, coisa assim. Boa parte das pessoas não querem isso, mas essas duas opções têm um preço altíssimo. E nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor lá fala isso de forma mais detalhada ainda. Continuando, ele diz aqui, olha. Como você já deve ter percebido, qualquer trabalho que não proporcione o contra-cheque estável geralmente produz aquela terrível reação por parte deles. Quando é que você vai arranjar um emprego de verdade? Então, se você é uma pessoa que não tem um emprego tradicional, obviamente, tem 100% de certeza que você já ouviu isso. Com certeza, né? Alguém já te falou, poxa, mas quando você vai arrumar um emprego mesmo? Um emprego de carteira assinada, para você ter ali o dinheiro, ter as férias e tudo mais. Aí, ele fala aqui, olha. Quando os meus pais me faziam essa pergunta, felizmente, a minha resposta era, se Deus quiser, nunca. A minha mãe ficava arrasada, mas o meu pai dizia, é isso mesmo, você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem. Ou então, o melhor é trabalhar por conta própria. Aí, depois disso, ele dá aqui um conselho, vamos dizer assim, prático. Algo prático mesmo, olha só. Escolha entre abrir o seu próprio negócio, trabalhar por comissão, ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. Qualquer que seja a sua decisão, assegure-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Então, isso aqui é um conselho prático, né? Ou seja, num mundo ideal, como ele fala aqui, num mundo ideal, talvez não seja a melhor palavra para dizer, é porque sempre tem as pessoas que pensam assim, ah, mas se todo mundo pensasse assim, não ia ter ninguém para trabalhar para os outros. E cara, sempre vai ter gente para trabalhar, sempre, sempre. Porque eu ia dizer, ah, o ideal seria, as pessoas que mais ganham dinheiro são as pessoas que têm negócios, obviamente, né? Então, o ideal, o ideal é você desenvolver esse tipo de mentalidade, ter um negócio próprio, né? Mas, já quebrando aquela objeção, né? Ah, mas se todo mundo pensar assim, quem que vai trabalhar? Nunca. Todo mundo vai pensar assim. 1% ou menos das pessoas vão pensar assim. Tá? Então, pode ficar bem tranquilo com relação a isso. Mas, se não for o caso, você fala, não, eu não quero definitivamente ter um negócio próprio. trabalho por alguma porcentagem, como ele falou aqui, né? Então, em vez de ter um rendimento fixo, né? Um salário fixo, aí ele dá até alguns conselhos práticos aqui, eu não vou detalhar. Você pode, fazendo leitura, ver aqui, de conversar com o dono da empresa ou chefe para tentar esse tipo de negociação, né? Para você ter um rendimento variável de acordo com a sua produtividade, né? E aqui ele dá uma dica, que é algo que está crescendo bastante aqui também no Brasil, que é a questão do marketing de rede, né? O marketing multinível. Ele coloca aqui, olha. Em alguns países, como os Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede. Um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa a preço de distribuidor, e revendidos a preço de tabela ao consumidor final. É algo que hoje é bem conhecido, né? Pode ser que você, você provavelmente conheça, pode ser que você, inclusive, trabalhe com isso. É uma sugestão dele. É uma sugestão. E o interessante aqui do marketing de rede, por mais que eu não faça parte, para mim, particularmente, não é um modelo que me chama muita atenção. Não tenho absolutamente nada contra. Sei que não é nada de pirâmide, nada disso. Antes que a galera do marketing multinível fique chateada. Mas, enfim, só não faz o meu estilo mesmo. Mas é algo excelente, nesse sentido aqui, de ser algo que a pessoa pode, pelo menos inicialmente, ter como algo extra. Pode ter o trabalho e iniciar aí, com algumas horas durante a semana ou nos fins de semana. É uma boa opção. Existe outra opção, que eu vou falar aqui no final do vídeo, que é o que eu mais entendo, particularmente. Não que seja melhor ou pior, mas é o que eu mais entendo que também é excelente nesse sentido. Quando você quer fazer essa transição, mas você não pode largar um emprego, existem outras opções aí que você pode ter. Bom, aqui no final, ele faz aquela declaração. Uma declaração para você fixar essa ideia na sua mente. E a declaração aqui é Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu tenho uma mente milionária. E as ações? A primeira ação. Se atualmente você trabalha por um salário mensal, crie e depois proponha ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. Então, primeira ação. Segunda, se você está empregado e não ganha o que merece, com base nos ganhos que alcança, pense em abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria à empresa para a qual trabalha, mas agora recebendo por desempenho e resultados, e não apenas pelo seu tempo. Então, é baseado nessa ação aqui, uma sugestão também que você pode fazer, é algo que assim, é o que eu faria, é o que eu fiz e o que eu faria novamente, seria trabalhar com marketing digital. Existem, obviamente, inúmeras opções, então eu vou te dar duas opções aqui, coisas práticas mesmo para você fazer. Uma delas é você produzindo algo, produzindo um conteúdo, um curso, um produto de informação que é chamado, um infoproduto. Como assim? Pode ser que você saiba fazer algo e tem alguém que gostaria de saber fazer esse algo que você faz. E olha, você pode achar que não, mas existem infoprodutos ou cursos de absolutamente tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo que você imaginar. Sei lá, como adestrar cães, como cozinhar, como emagrecer fazendo determinado tipo de exercício, como, sei lá, fazer a sobrancelha para ganhar dinheiro. Enfim, pode ser que algum conhecimento que você tenha, que você possa transformar isso em um curso, ou em um infoproduto, como é mais conhecido no meio do marketing digital. Então, qual que é a vantagem disso? Qual que é a vantagem? É porque esse curso que você... Porque, qual que é a vantagem disso? Esse curso ou esse infoproduto, você pode disponibilizar ele para a venda na internet e você não precisa estar ali fazendo a venda um a um. Por exemplo, eu tenho treinamentos, eu tenho também a ferramenta, que é a reprogramação subliminar. São infoprodutos de modelos diferentes, mas são infoprodutos. Eles vendem sem necessariamente eu ter que estar ali um a um com a pessoa. Às vezes eu estou dormindo de madrugada e quando levanto tem lá vendas feitas. Ou seja, algo que não dependa diretamente do seu tempo. É óbvio que você vai ter o tempo de fazer, de estruturar e tudo mais. É algo que depois de feito, ele funciona entre aspas, entre aspas, de forma automática. Entre aspas, porque você vai precisar fazer algumas coisas, mas não necessariamente você vai ter que estar ali o tempo inteiro para fazer uma venda, como seria um negócio tradicional. E uma segunda dica, nesse mesmo nicho do marketing digital. Ah, Fabrício, mas eu não sei fazer nada. Ou eu não tenho, sei lá, eu sou tímido, eu não gostaria de criar um curso. Você pode também trabalhar como afiliado. O que é um afiliado? Normalmente esses infoprodutos, a pessoa que tem ali o produto, o produtor, o dono do curso, ele oferece uma comissão para a pessoa que indicar uma venda. E essa comissão varia aí de, normalmente fica entre 40% a 50%. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um curso de 500 reais, ela paga ali para um afiliado de 200 a 250 reais. É lógico que existe aí toda uma informação aí por trás, existe toda uma questão técnica, que não é o ponto aqui. Não é o ponto. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise sobre isso, pesquise sobre como produzir cursos, ou o que é um afiliado. Aqui eu só estou te dando uma pincelada do que seja e um norte para você seguir, se porventura você não tiver nenhuma ideia. Beleza? Mas ser um infoprodutor ou ser um afiliado, ou seja, quem ajuda o produtor a vender um determinado curso e tal, e recebe uma comissão, isso é excelente. É excelente. E, como eu estou dizendo aqui, é algo amplo, algo que você precisa estudar realmente para saber fazer, mas algo que se encaixa perfeitamente no que ele está dizendo aqui. Você não necessita, pelo menos de início, largar o seu emprego, se você tiver. Você pode fazer ali com uma hora por dia ou duas horas por dia, inicialmente, até aquilo realmente ser a sua fonte de renda principal. É algo que funciona muito bem. Muito bem. Beleza? Era isso sobre esse capítulo. Forte abraço e até amanhã no próximo vídeo.